Música Primeiramente, uma boa tarde, sério. Real, sincero, abraço pra todo mundo que tá aí desse lado. Tamo junto. Maltida pra lá. Ataca ela! Aí, maravilha. Boa, Lucão. Três. Bora! Aí, ó. Quatro. Bora, Maltos. Vem. Ataca. Isso. Uma. Bala. Bora. Ataca ela! Duas. Boa. Pouco mais, pouco mais, pouco mais. Aí, aí. Isso. Boa. Aí. Bora. Boa. Boa. Isso. Ataca. Isso. Boa. Mais uma. Você pode tirar. Vem. Entra. Entra, né? Vai dar uma medida pra mim. Vai dar uma só. Vem. Aí. Boa. Ataca, 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 ataca. Isso. Segura. Boa. Isso. Isso. Isso aí, ó. Vem mais uma. Vem mais uma. Vem mais uma só. Mais uma só. Pingadinho. Fechar bem aqui, ó. Curtinha. Isso. Boa. Isso aí. Vem. Vai até o fim. Boa. Boa. Duas. Pode ir. Três. Quatro. Uma. Duas. Três. Cuidado pra não jogar o teu tronco pra trás, hein? Quatro. Vai embora, Alisson. Uma. Boa. Cuida a evolução. Abre um pouquinho mais pra mim aqui. Isso. Duas. Boa, Lucão. Vem. Conta não sei muito antes. Bora. Aí. Inspira. A gente tá pronto. A gente passou por algum outro jogo, como eu falei. Alguns fomos bem. Na final fomos bem. Na contra os Jorzerenses lá, a gente foi bem. E, infelizmente, nesse último jogo, a gente não deixou uma imagem muito boa. Mas a gente sabe que foi só uma pedra no caminho. Mas pra esse jogo a gente tá bem sim. A gente tá bem concentrado e a gente tá pronto pro jogo. E a gente vê que o América vem em uma sequência. São seis jogos já sem perder. E essa invencibilidade, essa sequência e essa moral que o time vem construindo também dá pra ser usada a favor, né, pro jogo? Com certeza. A gente, como tu falou, essa invencibilidade de muitos jogos. Mas a gente tá vivendo jogo por jogo. Acho que a gente tá indo degrau por degrau. E assim a gente tá conseguindo manter uma invencibilidade muito grande. Tirando o jogo passado, Vida, a gente viu que o América conseguiu mostrar uma postura diferente, jogar com mais vontade, perto do que o torcedor espera. Vocês também, no elenco, têm visto essa mudança de comportamento? Sim, sim. A gente conversou entre nós mesmos pra nós mudarmos nossa postura. Conseguimos botar isso em jogo. Conseguimos botar isso em prática. Mudamos. E acho que a gente tá numa crescente muito boa. A gente vai continuar cada vez mais evoluindo nesse aspecto. Tanto sem bola como com bola também. Acho que a gente tá numa evolução muito boa. Deixando o coletivo um pouquinho de lado, falando do individual. Você tem sido um dos destaques da América nesse início de temporada. Como é que tem sido pra você ser importante em momentos decisivos das partidas? E até mesmo pra o teu ânimo, pra tua confiança, ser decisivo assim, tem a sua parcela de contribuição para os desempenhos? Ah, sim. Tá sendo uma fase muito boa. Minha, dos goleiros, que eu represento quatro goleiros, né? Acho que a nossa semana tá sendo muito forte. A gente tá trabalhando muito bem. Concentrado todos os dias. Tá trabalhando, como eu falei, degrau por degrau, vivendo cada jogo. E graças a Deus eu tô podendo contribuir muito. Mas com a ajuda dos nossos companheiros também, que também estão fazendo a parte deles. A ajuda da defesa dos zagueiros, dos laterais. De todos, acho que todos. Acho que os 11 estão jogando sem a bola e estão jogando muito bem. Aproveita aí amanhã pra decisão. Convoca o torcedor pra comparação na área mandatil de jogar junto. Torcedor, chegou a hora da decisão. A gente conta com o apoio de vocês, como vocês têm nos apoiado todos os jogos. E amanhã vai ser muito importante, como foi nos outros jogos também. Mas amanhã, como todo mundo sabe, a Copa do Brasil é um jogo que vale muito pro clube e pra nós. E vamos lá, vamos apoiar junto.